A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. A principal via de acesso da cidade apresenta sérios problemas de conservação. Um dos piores trechos da Avenida Cisbrasil está compreendido entre as ruas Farrapos e Mauá. O trecho de três quadras acumula tentativas de conserto e novos buracos. Mas o problema não cessa por aí e segue por outras ruas com ou sem calçamento. Assim como a Avenida Cisbrasil, a Rua Borges de Medeiros, que liga o centro da cidade aos bairros Pontal e Pinveste, também tem sérios problemas e os buracos são gigantes. O governo municipal, durante a campanha eleitoral, falou por diversas vezes em investir prioritariamente em outros setores do município. E por isso, não estaria investindo na pavimentação. Mas com a proximidade do verão e o início da temporada, a população espera que a situação seja ao menos amenizada.